Bom, dia bacana, conteúdo pra caramba, Bruno veio aqui, gravou a série de caixa, espero que eu coloque esse vídeo depois, senão não vai ter sentido o que eu acabei de falar, ou antes, não sei, mas enfim. Bruno, bom começo, comecei bem perdido, a gente tem essa maneira de fazer as coisas sem roteiro, bem no improviso mesmo, e Bruno, a gente falava antes ali sobre algumas dificuldades que acaba tendo na vida real do músico, e que o público de uma forma geral não faz ideia, você conversando com o Asso falou que muitas vezes o público, na maioria das vezes o público tem uma expectativa sobre o artista, e não percebe o que acaba acontecendo no backstage, no palco, como foi o caso desse último show da bateria que deu problema, conta um pouquinho disso. Ah, então, porque a gente falava sobre um show recente, não vou falar nem a cidade, porque o contratante está lá, então enfim. Ele pode contratar de novo. Ele pode contratar, ele vai com certeza, a gente sempre faz lá. Mas a pré-produção, aí foi claramente um problema de comunicação entre a pré-produção com o contratante que colocou uma bateria que estava sem condições, assim, com os bateras aqui, amigos nossos aqui, que vocês iam chorar o show inteiro. Então foi isso, você toca no seu limite ali, da técnica, dando o máximo que você pode, só que o instrumento estava todo, o tom holder não estava segurando o tom direito, aí o negócio era curto do tom holder, aí o tom ficava lá na frente, aí você muda o posicionamento de onde você toca o pedal. Só que você está num ambiente ali, principalmente com o Angra, que eu estou, todo detalhe faz muita diferença na sua performance geral, um show de duas horas, duas horas e meia. Só que o público em si não tem nada a ver com isso, o público está lá para curtir um show, então você tem que fingir que está tudo bem. O que acontece é a correria ali, está com o Hold, por exemplo, que é um cara que a gente tem uma comunicação muito boa, o Gabriel Ratum, e aí toda hora, ele ficou o show inteiro, fazendo tipo uma academia, agachamento, todo momento. Ele sentava e tinha que levantar para arrumar um negócio, então ficou o show inteiro, tendo que arrumar isso, né? E você me falava que a produção do Angra é muito boa, muito safa, muito... Sim, a produção é muito boa, mas nesse show aconteceu alguma coisa de comunicação, tanto que agora a gente colocou o Gabriel para fazer a pré-produção da batera, assim, só vai funcionar se ele aprovar, entendeu? Perfeito. Não é mais só o cara que faz a pré-produção que vai bater ali o backline e falar que está certo, entendeu? Certo. Justamente para não correr isso. E esse disco, particularmente, esse disco novo, eu vi lá no ensaio com vocês aquele dia, está bem encrencado, né? É complicado, né? Não precisava, tem muita coisa que não precisava ali. Eu acho que vocês exageraram um pouco, assim, né? É porque você está ali empolgado, aí você está no estúdio, você começa a praticar todo dia para gravar coisas que já são complicadas, então você se prepara bastante, ficava ali seis a oito horas tocando com os caras, aquela coisa toda, então você acaba dando uma fiada legal na sua técnica, em várias partes, desde a resistência até os detalhes minúcios e tal da técnica. Aí, na hora de gravar, na hora que sobra uma oportunidade ali, você enfia um monte de nota, que aí depois de um ano para tirar o disco todo, você fala, não precisava. Você fala, claramente, não precisava. E o público do metal tem muito disso, né? De esperar no palco a performance muito próxima ao que está no disco, né? Eu não sei se é o público do metal em geral, mas alguns do metal mais específico, mais prog, mais metal melódico, você vê que tem muito músico no show e aí está todo mundo prestando atenção, né? Então o pessoal curte, canta, mas sempre tem ali uma metadinha que está assim, né? Hum, não estou com aquele splash, hein? Sabe assim, o cara decora o arranjo e eu acho que faz parte também, tem músicas. Eu também, como espectador de algum outro show de bandas que eu admiro, etc., eu também espero algumas coisas. Você vai, sei lá, você vê o Rush, por exemplo. É tão icônico o tipo de arranjo que é feito, da batera, que um improviso ali ia ficar poxa vida, né? Às vezes, porque faz muito parte do arranjo da música. Mas não fica com vontade de fazer o improviso? Não, eu particularmente faço muito, que não é uma característica, por exemplo, fazer um arranjo. Agora, se for uma convenção com todo mundo, há uma sonoridade que tem a ver com o arranjo que eu preciso fazer porque é muito característico, aí eu faço igual eu gravei. Agora, viradas em geral, algum detalhe ou outro, cúpula, stack, etc., eu mudo todo o show uma coisa diferente, porque eu venho um pouco mais dessa escola do improviso, entendeu? Então, eu não gosto de tirar exatamente o que eu gravei, a não ser que seja uma linha muito específica que tem que ter ali na hora de arranjo. Bom, acompanha. Cada um, cada um, né? Cada um, cada um, exatamente. Eu vou chover no molhado, perguntar de um assunto que já foi exaurido aqui, de tanto que ele falou. Mas, cara, fala só um pouquinho da turnê com o Kotzen. Foi muito legal, né? Eu fiz a primeira turnê, o primeiro som que eu fiz com o Kotzen foi com o Adrian, do Iron, então foi o Smith Kotzen, que era o projeto deles mais hard rock, assim. Então, a gente fez uma turnê mais na Califórnia e depois lá no Reino Unido. E aí, depois, o Rich me chamou para fazer a turnê solo dele. No Reino Unido, o Nico tocou na tua bateria. Ah, é. Em Londres, no último show que foi em Londres, o Nico sentou lá para fazer um som. Então, aí foi bem emocionante. Como é que é isso, cara? Sei lá, cara, inexplicável porque é um ícone tão grande que fica até difícil de você falar como que é a emoção. Porque, cara, no backstage estava eu lá com o pad, de repente ele sentou lá, tem até foto, depois eu vou te mando você colocar lá para o pessoal. A gente falando de técnica de bateria, sabe assim, com o Nico. Aí ele falou, ah, eu gosto de aquecer, eu faço mais 4 e 4, eu vi que você estava fazendo 3 e 3, sabe um negócio assim que o cara falando como ele gosta de aquecer, é uma coisa muito interna, né? Então, você poder conversar isso com um ícone tão grande assim da música, então foi muito interessante. E foi um ano bem louco, né? Porque teve essa, do Smith Kotsen, e teve o sub do teu amigo Eloy. Ah, exatamente. Cara, e essa foi outra... E o ano passado foi um ano bem intenso. E como foi para você, assim, resumidamente, do momento de você receber esse pedido de ajuda do Eloy e estar em cima do palco com o pessoal olhando, indicando para você o... É, então, eu estava, né, foi em Los Angeles o primeiro show. Aí, eu já ia nesse show, ia ser numa quarta ou quinta-feira, já ia ver lá, o Eloy vai tocar a sepultura e tal. E, então, eu já estava aí preparado para isso. Aí, eu recebi a ligação dele. Quando eu vi o número, eu falei... Ah, não, primeiro ele mandou uma mensagem. Eu preciso falar com você urgente no WhatsApp. Aí, eu falei assim... Ah, deve ser equipamento. Está no final de turnê. Ele deve quebrar uns 30 pratos por show. Caixa, baquê, tudo, né? Quebra tudo. E, aí, eu falei... Ah, deve ter alguma coisa de equipamento. Tem o... Se a Prata tem tudo aqui que precisar, eu dou um jeito lá, né? Inocente. Aí, ele me liga cinco minutos depois. Falei, então, beleza? Quebrei a perna. Essa era, mais ou menos, meio-dia de uma segunda-feira. Cara. Aí, eu falei... Ixi, conta aí que está bem, como que está o negócio e tal. Ferrou muito e tal. Ele contando. Ele falou, não, depois eu falo disso. Eu primeiro preciso falar. Você pode tocar no show? Só que era na quarta-feira o show. E, ele me ligou meio-dia, mais ou menos, da segunda-feira. Caraca. Aí, eu falei, calma aí, cara. Primeiro, fala da sua perna, né? Se está tudo certo, né? Enfim, aí, ficou nessa. Eu tive que relutar um pouco para falar ok, porque, assim, era uma responsabilidade muito, muito grande subir no palco com sepultura, né? Tipo, assim, show em Los Angeles, sold out, aquela coisa toda. E, eu já... Eu estava numa semana que eu estava já me preparando para a turnê que eu ia fazer com o Filipe Ederoli, o disco solo dele, que já é uma encrenca absurda que tem ali. Então, eu já estava nessa preparação. E, também, estava no meio de gravação de dois cursos que eu estava fazendo. Caraca. Então, estava, assim, cabeça a mil por hora. Eu tinha ido para casa para almoçar, jogo rápido e voltar para o estúdio, porque é o dia inteiro. E, aí, eu falei, cara, eu preciso dar uma olhada. Vamos, manda o set, deixa eu ver o que tem, quantas músicas e tal, né? Aí, eu falei, não, o set a gente pode debater junto. Eu mando umas coisas que, de repente, são mais fáceis de decorar e tal. Beleza, eu fiquei naquela, assim, um tempo, pensando e tal. Falei, putz, será que... Fiquei até pensando, se não tem outro bater aqui que eu conheço, que já toca, que já conhece muito mais o som de sepultura, de ter as músicas na mão. Fiquei até pensando nisso. E consegui achar a pessoa. E, aí, a gente... Ele falou, cara, e aí, você consegue resolver isso para mim? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí, isso já era mais meio da tarde ali da segunda-feira. Aí, eu fui para a batera, discuti o set com ele. E, aí, começou. Eu fiz, primeiro, um treino de resistência na segunda-feira, só focado em sentar muito a mão no show, porque a gente veio ali da pandemia. E, aí, uma coisa... Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Tem a adrenalina do palco, a força que você toca num show de metal, etc., é diferente de como você está, né? Aquele ritmo de jogo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu fui para o estúdio, fiquei ali umas 5, 6 horas só fazendo um treino de resistência, ou seja, indo no meu pico de velocidade e força, para um dia seguinte, na terça-feira, ficar focado só nas músicas. Então, isso me ajudou bastante a estar com bastante resistência para encarar cada música, né, por exemplo. Então, eu fiquei aí depois umas 10, 11 horas tocando as músicas. Aí, depois disso, eu escrevi todas as músicas. Aí, eu fiz 13 músicas no show. Escrevi todas, partitura e tal. Deixei meu iPad embaixo da máquina do hi-hat. O que me ajudou também foi que o meu hold, que é do Angra, o Gabriel, estava fazendo o Sepultura naquela turninha, então eu já conhecia meu kit, já sabia tudo o que eu precisava e conhece todas as músicas do Sepultura. Perfeito. Então, ele estava ali do lado e ficava fazendo o Air Drum. Então, assim, era o hold de guitarra, o de batera, o cara da luz, só fazendo assim, para eu olhar para todo lado e saber mais ou menos onde estava, sabe? Perfeito. Tipo, sei lá, quando desdobra a caixa, o cara está fazendo desdobrar. Você já sabe, opa, sabe, dá aquela, como se fala, é cola, né? Sim, sim. Então, eu estava com o iPad aqui, tendo que performar ainda, porque ainda estava em um show de metal, né? Se não você fosse em uma orquestra, só tranquilo. Então, eu tinha que performar, ler ali um pouco das coisas, senão eu ia me perder e ver o Air Drum de todo mundo ali. Aí foi bem interessante. Um dia e meio para fazer isso acontecer. Surreal. Aí, fizemos só uma passagem. Ah, parou aí, câmbio? Não, só quero confirmar. Ih, parou. Parou não. Aqui, ó. Rec. E aí, no dia do show, fizemos só a passagem de som. Fizemos todas as músicas. Deu certo, um detalhe ou outro, precisei corrigir ali no meio e foi embora. Bom, mas você também não facilita. Você e o Eloy não facilitaram para você, porque tem música do Igor. Tem do Igor. Do Jean. E do Eloy. Sim. São linguagens completamente diferentes. Completamente diferentes. Exatamente. Foi complicado. O Igor tem uma característica de... Ele tem aquela coisa visceral, mais tribalzona assim. E ele muda bastante a... Tipo assim, o verso desdobrado. O segundo verso é dobrado. Aí depois é caixa na cabeça. Ele tem bastante mudança. E as métricas não são exatamente quadradas. 4, 8, 16. Então é 12. Sabe assim? Ou às vezes tem um... Era 8, aí tem um 9. Sabe? Um compasso a mais para fazer uma mudança. Isso foi um pouco... Porque aí a gente chama de pegadinha, entendeu? Sim. Tinha muita pegadinha. Isso foi complicado também. Muita coisa para decorar. Muita coisa para decorar. Mas deu certo. Fiz os 3 shows. Era para eu ter continuado na parte do México, que ia fazer mais uns 6 shows. Mas se eu fizesse, aí eu ia detonar todos os meus outros projetos. Aí eu falei para os caras que eu não poderia continuar. E aí eles conseguiram adiar depois a parte do México. Entendi. Maneiro. Maneiroso. Maneiroso. E agora Brasil, fazendo os turnêes com o Angra. Estou aqui. Gostos projetinhos. Ficou até dia 18 de dezembro, fazendo... Tem mais alguns shows aqui no Brasil com o Angra. Fazendo um disco novo. Aí ano que vem o México pega, né? Porque é o lançamento do disco, né? Agora desde novembro aí começa o mundo acontecendo. Show de bola. É isso aí. Bom, gente, o Bruno está com uma agenda bastante apertada. A gente trocou uma ideia rapidinho aqui. Meio com um recap do ano passado, do que aconteceu. Eu acredito que a próxima vez que a gente vai se ver vai ser no teu estúdio, Los Angeles. Está convidado para ir lá. Vamos trocar. Eu já me convido. Não, mentira. A gente já combinou antes. Ele tinha falado. Sim, é verdade. É verdade. Ou não. Não sei. Talvez. Escreve aí o que você acha. E a gente bate um outro papo. Você conta mais dos seus projetos futuros. E obrigado por ter vindo aqui na PBR. Pessoal, hoje é um dia bem bacana aqui na PBR. A gente está com o André Jung aqui. O Alessandro Bissetto, que não gosta de aparecer na câmera. O Atos gosta. Faz moonwalk atrás das câmeras. Exatamente. Tem um vídeo da câmera de segurança. Depois a gente posta para vocês verem. E, Bruno, obrigado mais uma vez por ter vindo, mano. Bom te ver sempre. É isso aí. A camisa em homenagem ao Sacani. Sacani, queremos você aqui na PBR fazendo som. Vamos fazer essa ponte aí. Tamo junto. Show? Fechou. Bora. Partiu. Partiu. Bom, primeiro para começar, falar dessa sua camisa em homenagem ao Sacani. Exatamente. É uma homenagem, exatamente a homenagem ao Sacani, que é... Olha lá. É isso aí. É verdade. É legal que a gente está falando para caramba e liga as câmeras, o assunto... Acaba, né? Acaba. Total, né? Total. Som de caubel. É. Morreu, assim. E o Alessandro saindo do vídeo vai ser o melhor. Exato. Porque ele nunca saiu do vídeo. Ninguém grava o Alessandro. Ninguém sabe do... O tema era futebol. Você quer falar alguma coisa? Ah, não. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. A câmera está ligada. Fala aí. Cara, futebol... Eu não assisto futebol. Mas eu... Ah, cara, eu não gosto muito não mesmo, não. Por quê? Porque você tinha... Você podia ver Ronaldo, fenômeno, jogar. Ronaldinho Gaúcho já estava bom aí. Você pode parar aí, né? Você deixa os dois no campo e acabou. Então a Copa de 2002, penta campeonato. Certo? Felipão. Ok. Fui aqueles caras jogarem ali. Era legal demais. Você sabe quantos jogadores naquele time que ganharam o Bolo D'Or, sei lá? Sim, o de Bolo de Ouro lá e tal. Metade do time. Quase a seleção inteira. Até o zagueiro da esquerda ganhou. O roupeiro ganhou. O gandulo da seleção brasileira ganhou o Bolo de Ouro. É muito cruel. Sim. Mudou tudo, né? Mudou. Então é legal. Como você também assistiu muito futebol e eu também, a gente consegue fazer comentários bem técnicos, né? Mas se você for pensar... Agora falando sério. A gente ganha dos técnicos. Sabe uma puta ideia, Bruno? Vamos fazer um podcast de resenha de futebol? Resenha? Não, se for resenha, é de futebol. É preonato. Exatamente. É boa, boa. Se você estiver fazendo uma resenha, é sobre futebol. Mas agora falando sério, se você for pensar... Olha só que legal. Quem falando sério? Não, conceito sério agora. A gente está bem envolvido com a música. Conhece a parte técnica, né? Aquela coisa toda. Toca a vida inteira. Sim, sim. O baterista e tal. Você conhece. Não, você com certeza muito. E aí você olhar o futebol sem... Eu estou animado. Você está entendendo? É sério. Você que não manja nada de futebol, nem eu... Palavras duras. Isso, fala. Você não manja nada. Eu não manjo nada de futebol. A gente olha de fora. Só tem a parte emocional do que acontece no campo. A gente está para o futebol assim como um ouvinte totalmente amador de música. Bate para ele sentimentalmente a música. O que você está falando é tão sério sobre o negócio do café emocional. É tão profundo. Não, é sério. É sério, pô. Eu, na Copa de 1982, que o Brasil inteiro acha que aquela seleção derrotada foi a maior seleção da história, eu morava, eu estudava na Berklee College of Music. Ai, eu... Boston, Massachusetts. Boston. Boston. Tinha pouco tempo, tem pouco sol lá, inclusive. Assim, então eu não participei da emoção que todo mundo tinha aqui da imprensa falando daquele time. Eu só ia ver os jogos, não tinha internet, não tinha nada. Eu ia ver os jogos em hotel, que tinha um telão que passava. Sim, bem clássico lá, né, nos Estados Unidos. Eu odiava aquela seleção. Sério? Porque eu não tinha aquele burburinho da imprensa, aquela... Não conectava. Aquela promoção emotiva que a máquina da propaganda, da imprensa gera. Não entendi. Eu odiava aquele time. Odeio até hoje. Tem algum time que você falava assim que... Olhando daquela como ouvinte ali só, espectador, sem entender o que está acontecendo. Qual o time que você fala, pô, ali, que você lembra? Eu não lembro, eu não gosto tanto de futebol para lembrar disso, mas, por exemplo, o time da Itália, que foi campeão do mundo, era horrível. Era horrível. Qual que foi? É 94. 82. O time que... Ah, não, não, peraí. Eu estou falando do tetracampeonato, 94. Eu sei da história do futebol até 2002. Esse é 94. Eu estou... Eu estou 12 anos. Entendi. É, eu tinha menos 8. Você não sabe. Eu tinha menos 8. Você nunca ouviu esse assunto. Não. Por que eu falei da Copa de 70 que eu assisti? Eu vi no YouTube. Não, não, não. 70 não é muito longe. Não deixa quieto. Desse, desse. É muito tempo de futebol. Vamos falar para frente. Que foi o tetra 94 que eu lembro. Eu estava assistindo na sala. O meu pai. Lembro do quando o cara perdeu o gol lá para cima. Um abraço meu para o teu pai. Sim. Meu paizão top. Tamo junto. Eu sou fã dele. Sim. Excelente. Meus pais, ó. Aqui, ó. 94. Estava assistindo. Tinha 4 anos de idade. Eu lembro do cara chutando para cima, perdendo o gol lá. O italiano. Esse cara aí mesmo. Ó. Que... Você viu a emoção. Marcou, né? Sim. Aí, em 2002. Penta Campeonato. Fenômeno. Ronaldinho Gaú. Roberto Carlos. No meu de Deus. Kaká. O Camisa 10. Calma, calma. Aldair, Leonardo. Calma. Calma, você meteu um Camisa 10? Não, eu sou do... Você sabe o que o Camisa 10 faz? Eu sou boleiro. Tafarel. Tafarel, Camisa 10? Isso aí, Tafarel, Camisa 10. É, dependendo de quem começar. Mas é sério. Putz, é Tafarel, o que mais? É... Que timaço, hein? Dá uma emoção de assistir futebol. Você ficava com a expectativa de ver os caras jogar. Cara, futebol... Eu não assisto futebol. Mas eu... A cara, eu não gosto muito não, mesmo não.